Se você deixar o like em menos de 10 segundos, eu tenho certeza que você será um novo Uchiha! Eu vou dar o broche pra vocês de Uchiha, pra vocês serem da minha família e se entreinar comigo, a Sarada e todo mundo! Vamos! Deixar o like! Que é um parabéns! Você é um novo Uchiha! Galerinha, hoje aí meu amigo Trevor tem um super desafio um com o outro aqui hoje, né Trevinho? É verdade! E bom, galerinha, a gente vai ter várias e várias Uchiblocks, pra eu vou ter que defender o Boruto e o Naruto! E você Trevinho? A Sarada e o Sasuke, né Sasuke? É isso mesmo! Ah, então você tá falando que é uma briga entre pai e filhos aqui? Ah, 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 ah! É, e eu vou ganhar junto com o Trevor! É verdade! Hum, tá te achando muito, hein Sasuke? Eu sou um Saiyajin, olha só, eu tenho cauda! Ah, é? Então vamos ver quem vai ganhar então! Então galerinha, comentem aqui embaixo, quem você acha que vai ganhar? Eu ou o Trevor? Então já comenta aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, Trevinho, vamos lá! Pera, quantas Uchiblocks tem aqui? Tem várias Uchiblocks e você pode abrir qual você quiser, Trevinho! Mas você tem que escolher só uma? Não, pode abrir de todas, você que sabe! Ah, ah, tá! Beleza então! Você que sabe, você que manda, beleza? Tá, então eu peguei! Então vamos lá! 3, 2, 1 e valendo, Trevinho! Vai, 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 vai! Vou abrir do Doctor Who! Que que é isso, mano? Ai, meu Deus! Opa, já veio o negócio mal! Opa! Opa, pra mim também veio, mano! Veio um diamante... Eita! Veio um Creeper super explosivo, mano! Mano, esses mods aqui, galerinha, tem umas Uchiblocks muito louca, velho! Opa, que que é isso? Tem mesmo, mano! Tem mesmo! O que? Meu Deus, Trevinho! O que, Alfinho? Já peguei uns negócios legal aqui! Meu Deus, mano! Mano do céu! Mano, o que que, mano, eu tô com medo do que que veio com Alfinho? Ai, que que é isso? Não... Ai, meu Deus, e agora? Que que é isso? Veio um capacete, sei lá, mano, de que jeito... O que que deu? Ai, pera, eu vou... Caraca, veio muito, muita... Mano, veio quase um pack de capiroto pra mim! Nen! Não, sério? Aham! Em qual? Ah, beleza! Mentira, mentira! Tem uma estrela que lança, mano, e dá poder, mano! Sério? Aham! Mano, esses mods são muito legais, né, Vinho? Caraca, o teammate... Caraca, dá pra encantar o item super supremo, mano! Ah, mano, esses itens... ai mano, dai um dificulte zero ai por favor não, nada disso ai então beleza, se é desse então eu tive que enfrentar um creeper que tinha muito ataque, tu acha mesmo que eu vou fazer, que isso? calma eu nunca vi isso ai né o fio mano essa daqui é ruim essa espiral ai não 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 o que? ela veio muito, ela só da azar o que, looke potion? astral potion ah ô loco, ô loco sai que sua tá faltando bloco mano sório? pera, tem coisa no meio o fio? não sei o opinho afinal será que tem... entaaa sai trevinho Eu vou pra aí sim, vou pra aí sim, vou pra aí sim, não se eu chegar primeiro! Não, impossível, você não tava falando, pera, 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 deixa eu ver na tua mão, que coisa é essa aí? Vamos ver, como que, ah, eu preciso de bala disso, ah, pera, o que? Tá me dizendo que isso aí tá no meio, aham, 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 ó o fim, ó, olha na minha mão, o que foi? Olha na minha mão, eu também tenho uma dessa, aham, tá zoando, aham, oi trevinho, tudo bem? Tá, vamos voltar um pouquinho pra trás, né? Oh, eu ganhei um telescópio, aham, eu posso espiar você, será? Não, não pode não, nossa, eu cheguei na tua... Eita, eu peguei uma coisa muito legal, ai, eu não gosto quando você fala isso, peguei outra coisa muito legal, ai, meu Deus, eu não tô gostando nada disso, opa, o que é que é isso daqui, peguei uma coisa ultramente legal, ah, mano, ele tá pegando muita coisa legal, eu tô pegando nada legal, opa, isso daqui, deixa eu ver o que é isso, mano, isso é, mano, ah, no, oh, o fim, o que foi? Infelizmente, eu posso pular mais alto agora, ah, sério? É por causa que eu tô com a bota jato, ah, mano, sério isso? É sério, mano, ah, mano, o cara vai, mano, o cara sabe voar, nossa, agora eu tenho visão noturna agora, sério? Aham, por causa de uma coisa, que isso? Seu inventório pode se teletransportar. Que isso que você fez? O que? Que cansa de castelinho que você fez aí? Não sei, só veio, tá ligado? Ah, isso aí veio. Aham. Tem uns negócios legais, vinho aí. O vinho. Oi, o que eu tô assistindo aqui? Ah, mano. Ai, sai, mano. Isso aí dá dano, meu Deus. Dá muito dano? Dá, velho. Calma aí. Eu acho que eu vou atrás de você. Ai, calma. Então você vai vir, pera. Deixa eu ficar preparado aqui. Deixa eu ficar preparado. Calma aí. Ah, então você vai fazer assim, então. É claro que eu vou, pera. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Cadê meu negocinho aqui? Se prepara. Que isso? Que coisa é essa aí? Eu tenho uma picareta. Eu tenho uma picareta. Olha o tamanho disso, mano. Peguei, peguei, peguei. Sai, sai daqui. Sai, sai, sai. Não. Beleza, beleza. Eu tô forte, eu tô forte. Já entendi. Isso aqui não é forte. Isso aqui é fraco. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá dano. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Agora eu saquei. O que você pegou, Trevinho? O Finho, cadê você? Eu tô com medo, mano. Agora eu pulo mais alto, O Finho. Sai, Trevinho. Sai, Trevinho. Sai, Trevinho. Pera, você tomou uma bela poção aqui, eu tenho certeza. Ah, você tomou poção? Não, eu nunca fiz isso. Sai, Trevinho. Sai. Como você já tá sendo destruído com isso, mano? Mano, eu tô com... Caraca, como você sobreviveu a isso, mano? A minha armadura é muito forte. Sério? Aham. Pera aí. Ah, mano, você tá vindo uns itens quebrados, mano. Calma. Boa, boa, boa. Nossa, isso daqui é bom. Isso daqui é bom. Beleza? Ah, beleza. Opa, deixa eu ver. O que é isso? Ah, meu Deus. O que é isso? Ah, mano, vem uns... Os bichos que querem me destruir, mano. Mano, sabe o que tá sendo complicado? Tá vindo um item quebrado pra mim, velho. Sério? Ah, outro item quebrado. Broken. Ah, mano. Nossa. GG, Trevinho. GG, GG. Já era. O quê? Já era. Se eu usar isso daqui, já era pra você. O quê? Ó, eu vou revelar. Acabou de vir uma lookblock. Um pack de bedrock. Não. Não, não vale isso aí. Aí não vale, mano. Não vale isso aí, mano. Não vale isso aí, mano. Não vale isso aí. Isso aí não... Aí não dá... Não, não. Sai daí. Sai daí. Não vale isso aí, mano. Não vale isso aí, mano. Você não tá fazendo isso, né? Não, não vai valer, velho. Não vai. Tipo, senão é impossível ganhar. Não tem como ganhar, mano. Eu vou deixar no meu inventário, né, Trevor? Por quê? Não sei, né? Vai que um Trevinho faz alguma coisa, né? Mano, quanta coisa, velho. Você tá destruindo minhas coisas? Hã? Você tá destruindo minhas coisas? Não. Era pra tá? Peraí, cadê meu Naruto? Hã? Acho que você destruiu sem querer, eu acho. Cadê o meu Naruto? Você deve ter sido destruído sem querer. Meeeee... Não, ele tá lá em cima ainda. Sério? Pra mim ele tá invisível. Tá lá em cima ainda. Tá, então você avisa quando... Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima. Não! Não, 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 não. Sai, sai. Não! Não! Não, 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 não. Pera, pera, pera. Sai, Trevinho. Sai, Trevinho. Sai. Mano, a gente nunca vai se matar assim, velho. Ai, ele acertou Sai daqui Sai, Trevor Nunca vai ser destruído assim, mano Ainda mais que tem dois, mano Vai, eu vou... Vamos lá, Trevinho Vamos lá, vamos lá Mano, eu vou começar a atacar, eu acho Vou começar a atacar Tá, então o senhor vai fazer assim, então? Eu vou Hum... Deixa eu ver Nossa, eu tô com umas armaduras muito loucas aqui, Trevinho Nossa, agora é Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Pera aí O que é isso? Mano Não, 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 não Calma Ai, eu caí também O que foi? Mano, o que que eram aqueles bichos, mano? Trevinho Não queria falar pra você não, mas sua sarada já foi Mentira Mentira? Como? Como? Mentira, não pode? É sério? Mas como? Eu fui lá e derrotei Mas como? Eu não vi tu lá Tava lá na frente Eu joguei uma Enderpill Mentira Não, tá zoando Juro por tudo Ele sempre ficou quietinho, né? Aham Não, 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 não Pera aí É broken Não, não é broken Mano, é impossível de derrotar, mano Eu tava com um bagulho que dá 999 de dano Isso aí tava no meio, não tava? Não, pior que não Peguei da look block Não dá, não, não Dá 30 só, mano Só dá 30 Não tem nada aqui que dá 30 de dano A única coisa que eu posso fazer é tentar defender Eita Nossa, quando é Enderpill, mano Eu tô com muita Enderpill, mano Nossa, isso aqui é ruim demais O quê? Eu peguei um bagulho e pensei Nossa, deve sair nervoso isso aqui Ah, não, isso aqui é... Pera aí Mano, eu peguei um cu Ah, tá zoando que eu não posso pular com isso aqui Sério? Olha Eu tô pulando alto pra você Normal, mano Sério? Uhum Mano What the fuck? Ai, eu mais... Ai, eu achei que era uma espada muito da hora, velho Nossa, eu fiquei triste agora Pera aí Não, eu pensando aqui Tava vindo as coisas mais top, tá ligado? Mano Pera aí, isso daqui é bom Deixa eu ver isso daqui Mano, por que que eu tô assim, mano? Com um jump inf... Pera, se eu jogar for fora Eu tô muito forte, Trevinho Mano, eu tô com um jump infinito Só que um trilhão de jump, tá ligado? Sério? É, eu não consigo Tipo, é um jump quase impossível, mano Não tem como pular Eu tô pulando alto, às vezes, pra você? Não Que machado é esse? Eu não sei também Calma aí Ah, tem uma... Ai, meu Deus! O quê? Ah, eu pulei lá... Ah, eu pulei muito alto Meu Deus Meu Deus Eu falei? Eu não falei? Eu não posso pular Eu não posso pular Eu não falei, mano? Tem alguma coisa aí, mano Eu não sei o que que tá acontecendo aí Eu não posso pular, mano Caraca, o que é isso? Será que eu tomei? Mano, eu vou dar um negócio Eu vou... Eu dei clear Ah, eu não sei o que é isso, mano Por quê? Eu não sei o que é isso O que aconteceu? Eu ficava pulando um trilhão de vez, mano Dá clear em você Ah, isso aqui é legal Dá effect clear Vai, vou abrir mais um pouquinho O que é isso? O que que você tá fazendo, Trevor? Você tá derrotando o meu negócio Eu tô, tô lá, tô lá Vai lá defender Você tá derrotando alguma coisa minha, velho Eu tenho certeza, pera Lógico que tô Mano, por que que esse negócio fala que voa, mas não voa? Nossa, mano Por que apareceu o Steve aqui, mano? Ai Que isso? Olha lá, quem que é? Lunários O que que é isso? Mano, apareceu no chat aqui, mano O teu tá desativado, tu não tá vendo, mano Mas tá aparecendo o Lunários Join the Game, mano Sério? Bota... Não, sério What? Olha ali, mano Coloca ali, rapidão Aperta T Deixa eu ver Olha ali Não, o meu só tá vocês Mas apareceu mesmo, mano Olha lá, mano Que que é Lunários, mano? Mano, que que é isso, mano? Ah, eu tô com medo, velho Quem é Lunários? Peraí, peraí, peraí Não, para tudo, mano Lunários H Wolf Quem que é isso? Não sei, mano Nossa, que medo Olha isso, galerinha Lunários Join the Game Que medo, velho Eu tô com medo, velho Mano, será que... A gente achou um espírito aqui Tá gravado, gente Achamos um espírito novo do Minecraft aí Será que ele é tipo o Herobrine, velho? Se pá, é, mano Ele clolou aí com a gente, mano Mano, que medo, velho Sério, que medo, mano Que que é isso que você spawnou aí, eu Não sei, mano Olha, vou jogar uma granada em você, mano Não, 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 não Mano, que medo Você não tá indo na minha ilha, não, né? Não, não, eu tô com Lunários aí Você não tá indo na minha ilha, né, mano? Caraca, velho Ai Que filho da mãe, velho Ah, não, Trevinho Ai, não, peraí O que que você tá fazendo? Não, nada de Bedrock Não, não tô usando Bedrock, não Caramba, beleza Agora eu vou passar ele, Trevinho Agora já era Agora já era Agora já era, Trevinho Peraí Eu tenho certeza que eu vou conseguir destruir meu próprio carinha, quer ver? Mano, eu tô com muito medo desses Lunários, mano Né? Eu tô com muito medo, velho Como assim, mano? Quem que é Lunar? Mano, eu peguei um tele... Que que é um telescópio? Tá zoando que um telescópio serve o quê? Hã? Cadê tu? Oi, Trevor Cadê tu? Não tô te... Sai daí! Sai daí, sai daí Oi, Trevor Oi, Trevor Mano, o pior é que não dá pra te derrotar, mano Oi, Trevor Você tá imortal, mano Vai... Aê! Acabou, 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 acabou Mano, tua espada é muito OP, mano Ela tira toda a minha vida, mano Eu juro pra você, mano Mano, que espada é essa, mano? Ó, eu vou te dar pra você ver Cadê você? Mano, você pegou uma espada muito OP, velho Olha isso, olha isso Mano, é tipo... É tipo coringa, mano Cadê? Olha isso Mano, é impossível ganhar disso aqui, mano É muito forte, velho Olha isso aqui, olha isso aqui, olha, olha, olha isso aqui É que minha armadura tá muito OP também, velho Qual que é essa aí? Pera aí, vem aqui, vamos naquela ilha que não tem nada pra mim te mostrar Mano do céu, velho Eu fiquei forte, hein, velho Meu Deus, olha Nossa, mano, esse aqui sim é o look block desbalanceado, mano Porque, pelo amor, mano Olha isso, eu tava com essa armadura, olha isso Ah, não Ah, não Por que será que tu não morria, né, ovinho? Vou jogar fora isso aqui É muito apê Tinha outras muito fortes também, velho Meu Deus A única coisa que eu gostei foi disso aqui, mano Que dá pra cavar, olha só, olha só Olha como é que cava Mas eu tô com medo desse Lunários, eu quero dar TP nele, mano Cadê ele? Olha o coelhinho tá sentindo pra trás de vocês De Entity Prova... Pera aí Como assim? Tipo assim, eu dei pra dar TP nele, tá ligado? Aí falou De Entity, ele é uma entidade? Como assim, mano? Tipo, fala que eu não posso dar TP nele, tá ligado? Olha lá, o ID Mano, provido é inválido, mano O ID... Mano, esse pai a gente achou uma lenda, o fim Mano Se alguém um dia achar esse Lunários ficar famoso Foi a gente que descobriu, hein, galerinha? Mano, olha só Tenta dar TP, tipo, nele E fazer pra dar pra mim Como se fosse um player, mano, aqui, mano É, então, velho Mano, deixa eu dar uma olhada aqui em volta Pra você ver se não tem algum player voando aqui, mano Imagina Mano, eu tô... Eu tô com medo, velho Juro por tudo, mano Meu Deus Mas, galerinha, é isso daí Então, velho Esse episódio foi muito louco, mano Aconteceu muita coisa Eu espero que vocês tenham gostado Se o senhor sabe, deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso aí Valeu Falou E aí